Então vamos lá, vamos dar sequência aqui e vamos fazer o seguinte, eu preciso agora então com o meu jogador aqui ativo, eu preciso inserir para ele alguns Higibari, alguns componentes físicos aqui, colisores e também um áudio para a gente concluir ele. Então aqui em adicionar componente vem em física, não estamos trabalhando mais com física 2D, por ser um ambiente aqui de jogo 3D, Higibari, no Higibari nós vamos utilizar gravidade, vamos utilizar massa e os drags que são para que o objeto tenha um atrito com o cenário, isso aqui eu vou explicar um pouco melhor depois na prática quando a gente estiver programando o movimento, algumas coisas do jogador. Aqui o que eu quero que vocês entendam é que nós não vamos utilizar um valor fixo, nós vamos utilizar um parâmetro aqui que é o infinity, deixa eu ver se ele completa, digita inf, que ele já vai completar com o valor infinito para os drags, para as opções de drags. Basicamente o que nós vamos precisar aqui dentro dele é só isso aqui, definir como infinity essas opções. Aqui nós também vamos utilizar em constraints a marcação do freeze position, para que ele congele a posição dele em y. Esse jogador, vou pressionar F aqui para ele vir para próximo dele, ele não vai se movimentar para baixo e para cima, ele vai ficar congelado nessa posição, ele só vai se movimentar pelo cenário, não vai ter pulo, ele não vai ir em direção ao eixo y. Então é melhor eu trabalhar isso aqui congelando, por quê? Como ele tem corpo rígido, pode ser que em algum momento ele se choque com algum objeto no cenário que venha fazer ele subir. Se eu marcar isso aqui, isso já não vai acontecer, pode chocar aí de qualquer forma que ele não vai nem para baixo e nem para cima. Então fica congelada essa opção. Vamos adicionar também um capsule collider aqui dentro de física, vem capsule collider, colisão aqui, objeto em cápsula. Vamos utilizar aqui valores já pré-definidos que vão deixar esse colisor em volta corretamente aqui do nosso objeto. Esses valores vão ser 0.2 em x, 0.2 e em y nós vamos utilizar 0.6. Então percebam que o colisor aqui ele já começa a acessar, ficar mais dentro do nosso objeto. Falta aumentar aqui a largura, a altura. A altura pode colocar 1.2 para ele subir um pouquinho. Se o seu objeto estiver posicionado em 0, 0, 0, ele vai ficar então correto aqui agora. Então esse colisor vai pegar aí mais ou menos dentro do seu jogador e tudo que passar nessa área vai se colidir com ele. Então temos aqui já a configuração criada. Vamos adicionar um outro componente, clique em jogador aqui, vem em adicionar componente que vai ser um audio source. Para a gente poder colocar aqui um som para ele. Aqui em efeitos, lá dentro dos audios que eu estava mostrando, nós vamos ter aqui algumas opções. Temos o player hunt, temos aqui o bunny, temos aí o player gun, player dead. Vamos utilizar aqui esse player hunt aqui. Vou clicar sobre ele e arrastar para que ele venha para o audio clip. Beleza. E eu vou deixar aqui o play on awake desmarcado. Desmarque ele aqui. Ok. Basicamente isso. E nós vamos precisar agora então de trabalhar com a movimentação desse jogador. Para trabalhar com a movimentação desse jogador, nós vamos começar a utilização dos scripts. Então aqui dentro da pasta scripts, vem com o botão direito, criar, C sharp script. Eu poderia até dividir um pouco melhor isso aqui. Porque como vão ser muitos scripts, nós vamos ter scripts para o jogador, scripts para os inimigos. Então a gente consegue aqui criar algumas pastas e organizar melhor esses nossos scripts. Vamos fazer então a pasta do jogador. Vamos aqui criar uma pasta para ele. Eu ia fazer todas aqui. Estava analisando quase. Mas vou fazer de acordo com o que a gente for programando. Então por enquanto estamos trabalhando com o jogador. Vamos nos preocupar com a pasta do jogador. Dentro dela, cria um script e chama de movimentos ou movimentação jogador. O que você quiser aí, mas dê referência à movimentação do jogador para a gente saber depois de forma fácil qual script é esse. Tendo feito isso, dá um duplo clique sobre ele para ele abrir com o Monodevelop. Se você tiver outro editor de código fonte aí, pode ser que ele abra com ele. Mas se você quiser usar o mesmo que eu, aqui dentro de arquivos de programa, onde está instalado o seu Unity. Eu instalei 32 bits, embora o meu computador esteja de 64. Na hora eu não prestei atenção nisso. E nesse computador eu acabei instalando de 32 bits. Então ele fica dentro aqui de 86. Vai lá na pasta de instalação do Unity. Monodevelop. E aqui você consegue abrir ele e arrastar o script para ele. Caso com o duplo clique ele abra em outro. Enquanto ele carrega aqui, eu vou então finalizar essa aula e já retomo na próxima aula. Começando a desenvolver o nosso primeiro script. E aqui você consegue abrir o nosso primeiro script.